Oi pessoal, passe-se no discurso a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Noemi Noronha e eu estou começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós estamos com a participação da minha prima, Cateline. Oi gente, tudo bem? Nós vamos fazer a tag, tente não rir. Nós vamos colocar a água no copo, assistir uns vídeos engraçados e nós não podemos rir, senão eu vou jogar a água no chão. Então é isso gente, bora! Tô com medo. Tô preocupada. Não, não precisa ter medo não, amor. Confia em Deus e vai dar tudo certo. Te amo. Você pode ter certeza que eu amo muito mais, amor. Mãe? Oi filha. Cadê o Haroldo, mãe? Você não tá sabendo? Sabendo de quem? Quem doou o coração pra você? Não. Não, mãe, mentira. Não, mãe, cadê ele? Não, 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 não. Tô brincando e todo o banheiro cagando. Só tô testando seu coração novo. Tô tentando!" T Israel! Tá? Tá?! Eu estou com請 Congratulations! Tá? O que é isso? Tá em paz. Um... O que? Você vai fazer aqui se cair. Você vai fazer aqui. Vou fazer nada? Você vai fazer nada. Não me engano! Não me engano! Stop! Stop! Mato! Ai, eu vou falar o cobre! Ai, eu vou falar o cobre! É isso que está te botando. E aí 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 seemed A Está E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.